E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days to Die. Eu estou aqui ainda no Trader, a gente saiu da missão Tier 5 ontem, onde é que tá minha casa? Tá pra cá minha casa? Tem que marcar onde é que é minha casa? É um ponto vermelho que não dá nem pra ver. Tá pra cá minha casa? Vamos até em casa gente, pra mim ver como é que tá as coisas lá e nós nos preparar. É hoje de noite a lua de sangue. A lua do dia é 84 e eu não fiz nada, não comprei nada, porque aquela Tier que a gente fez, aquela Tier 5. Ah, e andar no meio aqui tá terrível. Demorou demais gente, vamos até em casa. Vamos entrar pelo nosso elevador, vamos deixar a nossa motoca aqui embaixo, que vocês acham. A gente usou pouco esse elevador, né? Ah, eu não tô afim de usar o elevador hoje, vamos subir a rampa, vamos embora. O elevador é bacana, ficou bacana, ficou bacana. Mas eu, de repente, eu posso querer sair em outra... Eu posso querer sair em outra direção rapidamente, sabe gente? E aí eu vou precisar da minha moto lá em cima, então. Vamos embora. Subindo com as motos nas costas, gente. Essa rampa ficou ruim. E vendo a imagem do Sambunda lá em cima, ninguém merece. E apanhando do zumbi na subida ali, ó, gente, ó. Ai, ninguém merece esse tipo de coisa, gente. Um cara de um apocalipse, assim, no final dos tempos, não merece esse tipo de coisa. Pois que ele lutou tanto, sabe? Vê só o Sambunda lá de cima, o cara te ignorando, né? Pedindo uma benção, qualquer coisa pro santo e o santo nada, né? O santo só te olhando. E chegamos em casa. Bom, vamos nos preparar pra lua de santo. Que diabos é isso? A horda gigante está chegando. Olha o mapa na caixa. Ué, alguém passou por aqui. Que mapa? O que que tem o mapa? Vamos abri-lo. Ready? Siga para o leste até as ilhas Rust. Eu já tinha ouvido falar nesse Rust aí. Já estamos indo. Boa sorte. Ensinado tu, ele e Adriano. Hum. Tá, deixa eu ver. Eu vou passar aqui pelo... Pelo trade pra essas partes aqui. Cruza naquelas montanhas. Passa aquelas áreas de gelo. Ah, essa aqui é a área que eu vou ter que nadar. Onde é que está essa seta? Onde é que está essa seta vermelha aqui que eu não vou poder levar item. Ok. Mas deve ter mais ilha. É mais de uma ilha de Rust que tem. Aqui só está mostrando duas. Bom, deve ser um mapinha que eles fizeram. Só pra eu poder me orientar como eu chegar até lá. Ok. Bom, o Adriano e o Toelho se mandaram. Eles foram lá para as ilhas do Rust. Porque eles já tinham me falado dessas ilhas. Gente, é uma ilha que não tem zumbi mais. Aquela... Os zumbis não conseguiram chegar. É um conjunto de ilhas. E o mar é muito profundo. E os zumbis não conseguiram chegar àquelas ilhas. E tem uma parte onde é muito baixo. Não passa embarcação. E logo já vem uma parte que é muito funda. Onde os zumbis caem dentro e não conseguem sair. Então não dá pra tu passar de barco nem de nada. Você só consegue passar a nado pra essa região. Então... E eu não vou conseguir passar com essas roupas do Seven Days. Provavelmente eu vou afundar com essas armaduras. Vou ter que me tacar pelado. É o que o... O Toelho e o Adriano fizeram pra chegar nessas ilhas do Rust. Eu podia tentar largar agora, né? De moto pra lá. Só que daí a lua de sangue vai me pegar no meio do caminho e eu vou morrer. Bom... Eu vou me preparar. Vou passar a lua de sangue. Quando terminar a lua de sangue... Porque daí eu tenho sete dias, né? Com sete dias eu consigo atravessar esse mapa. De moto? De boa? Acho que deve ir uns dois dias. Até chegar às ilhas do Rust. Bom... Então já tá modificado os planos de novo. Eu ia fazer uma trepe. Ia fazer alguma coisa. Não vou. Como a gente vai ter que abandonar esse lugar por causa dessa horda gigante. A gente já teve que fugir uma vez, né? Fugimos pro norte. Agora a gente vai ter que fugir pro leste. Vamos pegar todo... Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho. Porque faz dias que eu não compro no trader, né? Onde é que tá, meus irmãos, as coisas do trader aqui? Tá aqui? Tá aqui? Ah, eu tenho esses mapinhas. Eu vou pegar todo esse dinheiro. Vou vender meus ouro, minhas pratas, tudo. Deixa eu me organizar aqui, gente. Eu vou pegar os itens. Nós vamos passar no trader. Nós vamos passar em cima de um prédio. Mas eu quero botar torre. Quero comprar bazuca. Quero fazer de tudo. Levar uma bazuca que eu tenho aqui. Umas balas. Deixa eu pegar o material aqui. Não fiz nem meu girocopter. Já vou ter que fugir daqui. Essa arma tinha que ser mais forte, hein? Bom. Eu vou deixar solto aqui. Os bichos que tem uma... Eu vou quebrar a cerca aqui. Ai, Chiquinho. Finalmente acordou, hein? Depois de cinco anos. Passou a série toda dormindo. Eu vou deixar aberto aqui, gente. Para que eles fujam. Para que os bichos tenham uma chance, viu? Para o zumbi não comer eles presos. Porque provavelmente eles vão invadir aqui em cima. Apesar de que tem as torres. Mas não vai proteger eles muito tempo. Daqui está a minha moto. Vamos lá para o trader. Vamos tentar comprar alguma coisinha. E nós vamos ficar em cima de um prédio, gente. Não, faz isso. Essa saída foi boa. Vamos embora. Pode se atropelar se eu estiver aí. Ah, errei. Tá. Vamos lá no trader. Vamos começar a comprar algumas coisinhas. Eu vou ir para cima do prédio já. O que eu fiz, gente? Ah, eu não mostrei para vocês o que eu peguei, né? Eu peguei... Nossa, como para descer rápido para ir? É duas horas, tia. É que para ir o cara se atrapalha na subida ali sempre. Eu peguei... Duas torres. Na verdade é daquelas que estavam lá. Eu fui lá e tirei, né? Eu já tinha levado para casa ela. Duas torres. Para nós montar. A gente não gastou praticamente nada de bala. Vamos ver se eles têm. Será que eu vou precisar ir em outro lugar? Vamos ver o que ele tem. Faz muito tempo que a gente não... Olha, aqui tem 16 balinhas, né? A Schottinger eu não vou comprar, cara. A bala de Schottinger. Olha quanto painel solar, quanta coisa a gente vai vender. Quadros e bicicleta a rodo. Eu precisava de bala de 9 milímetros. Precisava umas 500 balas. Bom, eu vou dar uma passada rápida nos outros traders. Porque esse aqui não tem bala de 9 milímetros. Tem mais 4 Rocket Launch que eu vou comprar. Ah, estou levando o meu Rocket Launch, gente. E 20 mais esses aqui que eu comprei agora. Mas provavelmente a gente não vai usar. Mas como a gente... É nossa última empreitada, né? Então vamos aproveitar e vamos gastar o dinheiro, né? Não tem nada de bom. Ah, vamos comer o cachorro quente, né? É, eu quero ver se isso aqui estiver ruim, eu vou te estragar aí na cara, velho. Nunca tinha comido um cachorro quente. Muito bem. Comeu um cachorrinho quente na lua de sangue hoje. Tá, eu vou passar nos outros traders, gente. E daí nós vamos... Vamos tentar passar em cima de um prédio, tá? Agora, aonde que vai ser esse prédio? Eu não sei, gente. Eu vou ter que achar esse prédio ainda. Quero subir até lá em cima, montar as duas torres. E quero tancar os bichos num andar, gente. Eu quero ver eles subindo na escada, assim, na minha cara. E eu dando-lhe tiro com duas torres nas minhas costas, atirando neles. É só isso que eu quero. Bom, deixa eu ir lá para os outros traders. Até conseguir essas 500 balas só aqui. Tá. E aqui mesmo, onde é que eu vou passar, gente? Quero passar nesse prédio aqui. Vamos invadir ele. Vou invadir e vou passar em cima desse prédio aqui. Já comprei esse tro... Por que que sempre tem bolsinha onde é que eu vou? Isso tá me deixando invocado. Será que... Será que é zumbi que morre? Só pode, né? Ah... Só falta eu morrer aqui, né? Falamento, velho. Esse prédio que vai ser meu. Se não estão gostando, pode dar o fora. É só pedaço de cérebro que voa, gente. Olha lá, ficou outro... Ah, não. Será que é a mesma bolsa? Agora eu tô vendo bolsinha em todo lugar. Vamos subir, que eu não quero... Eu não quero... Não quero... Vamos ver como é que tá lá em cima. Será que os zumbis vão conseguir subir aqui, gente? Esse não é o medo. Será que eles conseguem subir? Vou ver como é que os zumbis ficarem só aqui embaixo e não subirem até lá, né? Eu quero que eles subam. Ah, tá aqui a escada. Eles têm que começar a subir aqui. Eu espero que a escada não esteja destruída. Tá, e até aqui. Tá, e tem escada pra eles subir aqui. Eu quero que eles subam essa escada. Quero mandar eles tudo pro inferno aqui em cima mesmo, velho. Tá, aqui é o lugar onde é que eu vou ficar. Aqui é onde é que eles vão sair. Eu vou destruir esses troços aqui. Fica um pouco que vai começar a subir o zumbi aqui. Vamos ver o que tem dentro, né, gente? Curiosidade. Tá, aqui eu vou quebrar esses troços. Eu vou me armar aqui, ó, gente. Quebrar esse lixo. Esse lixo vem pra mão, né? Aqui, eu vou botar as duas torretes aqui atrás de mim. Que eu acho que o zumbi não vai subir aqui, né? E nós vamos carcar tudo eles na bala aqui, no seco. Se não der, a gente foge. Se o prédio cair, a gente cai junto. Eu vou encher de espinho aqui. Vai ser uma lixo. Eu vou encher de espinho, né? Só espinho ou não? Eu podia botar espinho na escada, né? Mas eu vou botar aqueles que travam eles, olha. Aqueles que travam o coquetel e tiram na cabeça. Nós vamos fazer um arregaço de bala aqui. Ah, eu comprei no trader. Não tinha comprado o motor, né? Comprei o gerador bank que eu não tinha comprado. E tinha esquecido o varitou. Sorte que tinha um. Se não, eu ia ter que voltar até em casa pra comprar o varitou. Tá, aqui. Aqui, ó. Gente, eu não sei se eu faço um negocinho pra mim aqui, pra mim subir em cima. Agora que eu tenho que planejar rápido. Peraí, deixa eu pensar, gente. Tô com uma vontade dona de botar uma torre aqui embaixo, nesse andar de baixo. Que se eles não subirem pra torre, te ir varrendo eles daqui, sabe? Sabe, gente? Que vocês não têm ideia. A vontade que eu tô, sabe? Em vez de botar as duas aqui. Porque se o zumbi bater uma vez naquela escada, Eles não vão subir mais. Aí minhas torres vão ficar inúteis aqui, sabe? Eu vou ficar preso. E se eu botar aqui... O problema é aquela escada. Ó. Eles vão se trancar. Eles vão dar uma pancada naquela escada. Eles não vão subir mais, sabe? É isso que tu vai fazer? Vou fazer ela sumir. Aí, desapareceu. O que vocês acham da minha ideia, hein? Que aqui é mais difícil deles quebrar. Que aqui é escada mesmo, né? Aqui é escada mesmo. Né? Aqui eles vão subir a grosso modo. Aqui, entendeu? Não sei se eles vêm lá de cima e caem aqui. Se eu botar as duas torres de frente aqui, E eu atirando, Eu acho que nós matamos milhares de zumbis aqui. Eu vou fazer aqui. Eu tô com medo que quebre lá em cima, sabe, gente? Eu não tenho muito tempo pra isso, gente. Eu vou botar uma torre aqui. Né? E outra torre aqui, ó. Tá escuro. Deixa eu ligar a luz. Eu não quero demorar demais com isso aqui, assim. Vamos tirar isso aqui. Vamos tentar trabalhar rapidão, assim. É só largar os troços no chão. O que vocês estão achando da ideia? Ideia de louco? Muito bem. Prazer. Meu nome é Louco. Senhor Louco da Silva. Tá. E eu vou ficar aqui no meio. Eu vou ficar aqui, gente. Um pouquinho atrás, tá? Pra não levar tiro da tocha, tá? Não, não vem, cara. Não vem aqui. Que, 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 que... Que, que troço tá violento aqui. E eu vou ficar aqui nesse meio, tá? Certo? Mas onde é que tu tava, meu filho? Oh, machadão, tá ficando bom, hein? Quando a gente tá ficando forte, a gente tem que ir embora. Ah, faz isso, meu filho. Não vem. Não vem que não tem. Hoje é dia de lua. Ó, os aerobu, gente. Aqui embaixo eu nem upei, né? Tá, eu vou ficar aqui e as torres vão ficar aqui. Eu não quero que elas atirem em mim. Muito bem. O que eu fazendo junto aqui? Não faz isso, minha senhora. Levanta. Não tem mais bala mesmo. Vai ficar deitado. Ok. Vou botar as duas torres. Eu tô com... Ih, a torre que eu ia botar lá embaixo. Não vai? Ai, não tô conseguindo ver pra onde que ela tá atirando. Pra cá, gente. Aqui. Uma. Aqui a outra. Ah, eu botei virada, torre de meu Deus do céu. Tudo bem. Apertei o botão errado. Tá ok. Aqui eu vou botar o... O motor, o gerador, né? Cara, isso aqui... Por que que eu tirei o martelo daqui? Olha isso aqui. Nem concreto não é. Será que os zumbis vão subir aqui, gente? Tem água aqui? O que que é isso? Pô, meu filho, não faz isso. Não! 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 Vem aqui brigar comigo! Pode descer de volta. Ok. Agora, vamos botar o gerador. Só montar esse troço aqui e botar o espinho. Já estamos terminando, gente. Sei que vocês não estão com pressa, mas a pressa é minha. Ah, meu Deus do céu. Tem que pegar... Tem que pegar um gerador, gente. Bom, depois eu vou lá no trade e compro. Esqueci de comprar um gerador, cara. Um motorzinho pra botar aqui. Mas dá tempo. Putz, mas daí eu não vou conseguir testar isso aí. Putz, eu tenho que ir lá buscar o motor. Não acredito, cara. Pera aí. Onde eu quero colocar o bar na mão? Tem um carro aqui? Não, não, não. Não te faz, linguiça. Eu tenho que arrumar um carro, cara. Ah, não. Vamos no pulo grande aqui. Eu nem sei o que vou arrumar um carro já. Eu não desmontava minha moto, gente. Mas eu preciso da moto pra viajar. Pera aí. Vamos achar um carro aqui. Rapidão. Ah, não acredito que eu fiquei sem motor, cara. Onde é que tem um carro agora? Preciso de um carro. Um carro, pelo amor de Deus. Moto no chão, procurar carro. E na frente tem um. Olha que estrada mais vagabunda. Agora só falta pegar cinco motores aqui nesse ali. Por isso que é bom sempre andar com a crowbar, né, cara? E agora aqui sempre veio o motor. Agora não veio. Veio tudo quanto é coisa e não me veio o motor. Vou ter que jogar todos esses troços fora. Não acredito que eu esqueci o motor, cara. Ah, meu Deus do céu. Olha lá. Tem outro. Sai da minha frente, tia, que eu preciso de um motorzinho. Se não dá nessa aqui, eu vou pegar solo daí. Olha que carrão bonito, gente. Radiador. Vou jogar tudo isso aqui fora. Ah, vai tomar no... Vai tomar no zóio, cara. Dois carros e não veio o motor, tia. Tá, deixa eu pegar o motorzinho aqui num carro, gente. Caramba. Nossa. Que sofrimento pra pegar um motorzinho, gente. Tudo porque esqueci, né? Tinha cinquenta motores em casa, né? Que horas são? Dezoito? Não, dá tempo ainda. Espero que eu não tenha esquecido... Espero que eu não tenha esquecido mais nada, né? Se não, vai ser muito ruim isso aqui. Até que tinha poucos zumbis nesse prédio, né? É aqui que eu tô armado? Não, é no próximo. Não, mas tem que ser nesse, se não tem mais uma escada. Vai fazer gritar cera aqui, tia. Deixa eu botar, ó. Cadê o meu motor que eu peguei lá? Ai, ai. Tá aqui. Vem, guine. Recu. Da onde que tu veio, desgraça? Gente, da onde que esse bicho veio? Eu girei pra dez lados, cara. E ele me bateu, quase me matou. Agora eu tô aqui no cantinho com medo. Nossa, eu girei pra cá e girei pra lá. E ele tava nas minhas costas. Ah, ele veio ali de cima. Caramba, como eu apanhei desse bicho, cara. Com medo, o outro me bateu um tapa. Gente, eu girei dez vezes aqui. Ah, ele veio aqui de cima. Não, não faz isso, pessoal. Morre logo. Deixa eu tomar um trocinho aqui, gente. Porque eu vou acabar morrendo. Que pau. Que pau. Eu não quero morrer nessa lua de novo, gente. Quero ver esses zumbis de 200 por hora aqui. Tá, vamos botar as balas. Três. Ok. Fecha. Um, dois, três. Ah, não, mas dá pra botar mais aqui. Por que que eu tô com... Ah, porque eu comprei. Eu comprei no trader e veio umas... Veio umas a mais do que eu queria. Ok. Tá, esse aqui tá armado. Vamos pegar o varitool. Seis. Tô confiando nesses trocinhos aqui. Nossa, isso aqui na frente é a minha cara de noite. Ok. Vocês estão vendo que o trocinho tá completamente improvisado, né? Então, vamos ligar primeiro. Aqui tá ótimo. E esse aqui? Esse aqui ficou por canto, Tchê. Aí. Só não posso entrar na frente das torres. Eu vou ter que atirar daqui no zumbi. Ok? Muito bem. Tá, deixa essas torres aí. Aqui, gente, eu só vou botar esse trocinho aqui. Eu não quero... Não quero saber de outra coisa. Acho que eu vou quebrar aquelas escadas pra eles não pular em cima de mim. O que vocês acham? Não gostei daquele zumbi caindo em cima de mim. Ali, gente. E eles subiram por aqui, sabe? Senão eles vão achar o caminho lá por cima e vão acabar com ele em cima de mim. Agora aqui, ó. Vai ser só isso aqui, gente. Deixa eu botar esses espinhos aqui até aqui. Por que que esse lobo não some de uma vez, Tchê? Vou ter que carnear ele. Não vou poder levar carne nem nada. Que adianta eu carnear esse lobo? Olha quanta coisa, gente. Botei tudo fora que eu peguei no carro. Que horas são? Dezenove horas, Tchê. Deixa eu colocar isso aqui, Tchê. Fazer tudo juntinho aqui. Essa é a nossa última preparação pra lua de sangue aqui nesse modo. Essa é a preparação bem fubanga, né? Mas aqui eles travado. A toa entrando e eu atirando, acho que... E uns coquetelzinhos molotov aqui. Acho que eu vou dizimar esses zumbis, hein, gente. Se não dizimar, vai ser complicado, hein. Mas eu tô confiando nas toas. A gente tem 1500 balas, gente. É pra matar... É pra matar 500 zumbis, entendeu? E vem 200 zumbis só? Por isso que eu tô assim... Meio que... Meio que confiante, tá? Ah, esse minho aqui não tá legal, cara. Peguei pena. Ok? Tudo bem. Vou botar uma linha de espinha aqui pra dizer que eu não vou botar espinha, tá, gente? Ah, eu quero me concentrar um pouco com a lua de sangue. Vocês acham que eu não preciso de concentração? Eu preciso de concentração, gente, nessa lua de sangue. O que vocês acham aqui? 600 zumbis vindo e nós aqui atirando. Com a nossa arma. E o coquetel molotov. Bom, gente, é 20 horas. A gente se encontra daqui um pouquinho na lua de sangue. Esse aqui foi mais um videozinho de 7 days to die. Se você gostou, gente, deixa teu likezinho. O YouTube poder recomendar pra outras pessoas. Se você gosta do vídeo, faz favor. Não esquece de deixar o seu like aí. E depois da lua de sangue, nós vamos zarpar lá pro Rust. Vamos ver o que que dá. Bom, então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de 7 days to die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficar por aqui. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!